Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês, no vídeo de hoje, guys, é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não sabe vencer na hora do Guleg, tá? E é muito simples vencer o Guleg, aí você vai falar assim, ah, mas é só dar tiro e acertar primeiro que o cara e pronto, essa é uma das maneiras e a primária, mas tem outras duas maneiras que você consegue vencer o Guleg, incrivelmente, tá? E é muito simples, mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo, nós trazemos dicas e informações sobre jogos, se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive eu já trouxe dicas sobre esse jogo aqui, o Warzone, no meu canal do YouTube, olha lá no final do vídeo que eu vou deixar 4 vídeos pra vocês assistirem lá, beleza? Não se esqueça, eu tenho o meu Discord, se você quiser jogar com meus inscritos lá no meu Discord, tem o Discord, que eu sou parceiro do Warzone Brasil também, tá na descrição, e eu criei um Telegram recentemente que cabe 200 mil pessoas, então, se você não tem Telegram ou tem Telegram, entra lá no grupo e vai conversar com a galera, marcar de jogar, enfim, tem todos esses locais aí pra você, enfim, fazer amizade, conversar e jogar, beleza? Beleza? Faço live todos os dias, às 8 horas da noite aqui no YouTube, e eu conto com a sua presença. E agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, existem 3 maneiras de você ganhar algum lag, tá? E esse vídeo vai ser bem rápido, então a primeira, você já sabe como que é, né? É só acertar mais tiros do jogador, ou acertar headshot, e pronto, você mata o jogador ilegal, que é o padrão que todo mundo faz. Só que eu faço uma coisa mais diferenciada, tá? A primeira coisa, e talvez a mais fácil de todas, é você tentando enganar o inimigo, trazendo ele mais pra próximo de você, entre as paredes ali, pra você chegar no melee e dar duas batidas nele, tá? É muito simples. Traz ele pra perto de você, entre algumas paredes que você consegue pegar cover, e aí vai de frente, vai de costa, bate duas vezes e pronto, ele morre. E a última, é simplesmente você capturar a bandeira. E como que você pode capturar a bandeira sem tomar muito dano, ou então acabar não tomando dano nenhum? Simplesmente, perceba que geralmente aparece lá a voltinha vermelha da onde o inimigo está, e geralmente ele move a câmera, apontando pra algum lado que ele quer ir inicialmente. Então o maior erro de todo mundo que vai jogar o Guleg, é apontar já pro lado que quer ir. Porque aí você já percebe pra onde ele tá indo, você pega um outro lado pra tentar pegar a costinha dele e tentar matar, obviamente, mas no caso a gente quer capturar a bandeira. Então tenta fazer aquele negócio de despistar o inimigo. Fica indo atrás dele pra ele achar que ele tá seguindo você. E aí na hora que a bandeira liberar, você vai pro meio, tenta ficar passando entre elas assim. Fica parado, se você vê que ele vai aparecer, sai dela, depois volta pra ela e fica passando em cima dela, que vai contar a pontuação pra você até encher a barrinha e pronto. Você vai receber a pontuação total. Quer ver isso na prática? Então aparece todos os dias, 8 horas da noite aqui no YouTube, pra você ver eu ao vivo jogando. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Vou trazer muitas dicas pra vocês ainda. Eu tenho dica pra arma, pra vantagens, pra várias coisas aqui pra vocês, tá galera? Deixe um comentário aqui do que você achou desse vídeo, se você conhecia ou não essas dicas aí de como ganhar mais no Guleg. E eu vejo vocês no próximo vídeo ou todos os dias, 8 horas, aqui no YouTube, ao vivo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais. Eu vou ficando por aqui. E aí Eu vou ficando por aqui.